Música Galera, pensa em comemorar o aniversário de São Paulo em alto estilo Tô aqui no campo de Marte e hoje eu vou para os ares Eu vou voar de helicóptero Vem comigo, experimente Música Música Aquela era uma águia vermelha, ela pertence ao Ayrton Senna Ela é conhecida como águia na polícia militar e pelicano na polícia civil Hoje ela pertence ao nosso hogar, né? É bem legal essa máquina, tá? Então esse aí é o helicóptero que o Ayrton Senna andava? É, que ele pilotava Ele que pilotava? Ele tinha carteira Como é que você fala? Quem tem carteira de helicóptero, como é que fala? Carteira? Brevê Isso Então o Ayrton tinha um brevê, né? Tinha um brevê Ele era fantástico, né? Ele era fantástico Só mudou de cor, tá? Ela era prata com amarelo, agora ela está pintada em vermelho com branco Música 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 A experiência de hoje é aérea Hoje eu estou sobrevoando São Paulo E vendo tudo de cima Vamos aqui experimentar Gente, é muito barulho por aqui Então a gente tem que usar esses fones aqui E esse microfone aqui faz a gente se comunicar, faz outras pessoas aqui que estão Então quando eu falo aqui, as outras pessoas escutam Sem isso aqui, não dá pra escutar É muito barulho, tá? Tá todo mundo escutando aqui no microfone que eu tô falando com vocês agora Música 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 É impressionante ver todos aqueles pontos turísticos lá de cima Comemorar o aniversário de São Paulo Observar tudo lá do alto Mercadão, Pinacoteca, Copan, Terraço Itália Música 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 Música